Olha aí o nosso amigo Fábio Santos Fazendo um serviço comunitário aqui Nosso povoado De 3 em 3 meses ele corta aqui As árvores aqui da igreja Do postinho de saúde Fica ali E o da pracinha aqui E aí, tá ficando bom aí? Tá, ficou padrão, muito bom Esse é o Fábio Santos Diretamente de Cutias, Passira, Pernambuco Para todo o Brasil É o meu trabalho Meu trabalho, minha profissão Se não fosse esse trabalho Minha profissão, eu não tava nem sobrevendendo O YouTube tá muito baixo O valor, eu tenho que trabalhar, né? Algumas pessoas que eu tô Ganhando dinheiro no YouTube Não tô ganhando dinheiro, não tô não Trabalhar pra dar uma fotografia É isso aí Tá, tá ficando bom? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Nossa, eu vou passar por aí Nossa, eu vou passar por aí E aí É isso aí Vou mostrar o outro aí Pra vocês verem aqui pessoal Outro doido aí em igreja Do Odeirinho do postinho de saúde Vou mostrar pra vocês Passa aí Zé A imagem aí pra mim Repassar aí Pra pessoal ver aí Esse aqui Esse é o doido aí em igreja Olha pessoal Olha aí Os dois da igreja Agora vou mostrar o do postinho pra vocês aí Esse é serviço humanitário pessoal Não abre nada não Das igrejas, do postinho de saúde E do abrigo também Esse é o pessoal Esse é o do abrigo Olha também Do abrigo, da igreja E do postinho de saúde aí embaixo Vou mostrar pra vocês A podagem né Podação Olha aí pessoal Esse é o do postinho aí Eu podei também A bem de podar Aqui tá os dois da igreja Na minha humanidade Eu orto Sempre tô ortando pra não Se você deixar ele crescer Demais Ficar só pessoal Sempre tiver podão Pra ele não ficar só Quanto mais você poda aí Ele mesmo Ficar sombra A podagem Correta né De dois meios Inzidia Ou três meios É o do postinho aí Ficou bom Na medida do postinho Postinho saiu daí Atendimento aí Todos os dias aí Só não é um sábado Nem um domingo pessoal De segunda A sexta É isso aí pessoal Vou encerrar Agradecer a todos vocês Que se acompanham Deixar um forte abraço A cada um de vocês aí Vai ganhou Até a próxima Se Deus quiser Fique com Deus Fique com Deus